que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche, eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20% da Lúcia de Moura. Eu não sei, presidente, o comando da comissão. Coisa que eu não vi ainda. Não tem nada de deboche. Não tem nada de deboche. Não tem nada de deboche. O senhor fez uso da pátula. É, mas eu não sei. Eu não tratei com deboche, ministro. Tratou, tratou. A questão dos dias é me chamar de lixo, bandido, mal caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar. E eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Eu vou apresentar na CPMI e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça... André Mendonça, não. O... Torres. Anderson Torres. O ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2, que, no fundo, é uma revitalização do Pronace, que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração entre 2007 e 2011. Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que, apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais, eles não geravam o resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace e a produção de política nacional de segurança. Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias, na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos e em projetos sem retorno, e, aliado a isso, as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que, quando o Pronace começou, isso são dados do Atra da Violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil, Olha, quando o Pronace foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O Pronace também foi marcado, o ministro Flávio Dino, por casos de corrupção. O coordenador nacional do Pronace, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção, cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e segunda instância. A minha indagação, a Vossa Excelência, é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade. Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça, ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça, e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos eixos sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, e eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas, nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça para o enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência, em parte, contribuiu à decisão da DPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas, do outro lado, não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então, a minha indagação também, a vossa excelência, é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou, ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta para enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui, ministro, eu também queria pedir, aproveitar, pedir o apoio de vossa excelência para o projeto PL-307, que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC, a mim e a minha família. Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal feito a esse respeito. Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples, que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado. E, além disso, reforço a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que vossa excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa, e eu gostaria de ouvir opinião a respeito desse projeto. Por fim, ministro, aqui, e assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando o ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço, assim, um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Petecão. O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é acessar uma regulação. Ninguém concorda com instação à violência, ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais, não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente vai ver o PL 2630, que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas duas semanas, antes da colocação e votação. Um projeto que não passou em comissão especial. Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então, vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. e o espaço próprio para essa regulação, V. Exª é senador, tem uma carreira pública, V. Exª sabe, é o Congresso Nacional, não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual e não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Muro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro, preocupação aqui, ministro, foi colocada, essa discussão está em andamento e de repente veio o Ministério da Justiça e diante das posições contrapostas das grandes plataformas que têm o seu direito ao debate, elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas e ser processadas e eu ouvi suas palavras aqui e me fiquei preocupado que a V. Exª disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Essa é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua participação. E aqui eu registro esse ponto e indago aí a V. Exª se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo, desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade, eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20% da Lúcia de Muro. Eu sei que não tem, presidente, o comando da comissão. Coisa que eu não vi ainda é a comissão. Não tem nada de deboche. 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 O senhor fez uso da pátula. É, mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche, ministro, peço respeito. Tratou, tratou. Eu reforço o amigo aqui porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marcos Duval, eu não pedi a sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Muro. Senador Sérgio Muro, por favor. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com essa pessoa. Eu estou falando. Nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador. O senhor vai interferir. O senhor falou, eu acho que foi muito delegante. senador Muro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Quantas esquisitas, ministro Conte? Foi uma pergunta esquisita. Não, presidente. Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador, a direção pública. Na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra. Agora, o ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas... Não. Mas é eu que vou dizer. Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. perguntas esquisitas. Assim como o senhor. Eu tenho direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é devente. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta, por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu? Eu acho que a sua pergunta é esquisita, porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, lei 8078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra? Está na lei? É claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existem e vamos continuar a aplicar. aquilo que o Google fez é ilegal. E por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e há sim, não é ameaça de multa, não é isso, é aplicação do que está na lei 8078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos o governo da lei. Não é o sujeito que se rasgava a lei que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado e eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como caso iniciador, deve repreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... O senhor disse que os homicídios diminuíram. Em 2020, aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. Em 2020, em 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então... Aqui é mais uma mentira do ministro, né? O que ele está falando é o seguinte, a criminalidade, os assassinatos diminuíram e aí aumentaram em relação à diminuição no governo Bolsonaro. Mas se comparado com o governo Dilma, diminuiu sim. Então você vê como as pessoas pegam as palavras e elas usam as palavras para manipular os jumentos que votaram neles. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Vamos dar um exemplo. Digamos que em 2000, na época da Dilma, digamos que os crimes estavam a 60 mil. Um exemplo. Chegando no governo Bolsonaro, caiu para 40. Aí, dois anos depois do governo Bolsonaro, subiu para 45. Então, subiu comparado com o mais baixo do governo Bolsonaro. Mas não comparado com o governo petista. Foi isso que o Sérgio Moro obviamente apontou. Então, quando o Sérgio Moro era ministro com o presidente Bolsonaro, comparado com a criminalidade do governo, do Lula, do governo petista, diminuiu e muito, muito. Entendeu? Então, isso aí é mais uma narrativa desses querem enganar os jumentos. É importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor disse sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro, como senador da república, para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, haja sim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. Ficha limpa, igual o do Lula. É igual o do Lula. Limpinha. Todos os dias é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook. Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa, Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com o seu, todo o seu apoio, com a sua compartilhação, compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhem com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. o Pix. O Pix. O Pix. O Pix. Obrigado.